Bom, eu duvido que você não tenha curiosidade pra saber como é que as pessoas escrevem desta forma aqui no Whatsapp com outras fontes, com outros textos, então fica ligado que esse vídeo é pra você, é logo após a vinheta. Roda a vinheta! Se você deixar o like no começo do vídeo você é fodão mesmo, hein? Fala galera, eu sou o Bob, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar isso aqui pra vocês, ó, a como mudar a fonte da letra aí para estar utilizando no seu Whatsapp. Bom, é uma dica muito simples, não tem coisas mirabolantes para fazer isso aqui, é muito fácil. Mas vale ressaltar que é sem root, não vai precisar fazer nenhuma modificação do seu celular, é através de um app que é muito bem conceituado aqui na Play Store, que é este app aqui, tá? É o Fontes Letras para o Whatsapp. Ele é um aplicativo bem novo, tem apenas 10 mil downloads aí na Google Play, mas já está muito bem conceituado com 4,5. Você vai fazer a instalação dele normalmente aí, lembrando que eu vou deixar o link de download aqui na descrição, é só entrar, baixar e ser feliz, tá? Então, o aplicativo tá aqui, vamos abrir então. E como é que ele funciona aqui, ó? Ele tem aqui algumas fontes aqui já pré-definidas no aplicativo e aqui em cima você vai escrever a sua frase que você quer que seja modificada pelo aplicativo, tá? Então, deixa eu escrever aqui... Eu vou dar like nesse vídeo. Olha aí que bacana. Eu vou dar like nesse vídeo, reparem aqui embaixo, ó. Ó, deixa eu tirar aqui, ó. Ele já escreveu aqui com todas as fontes o jeito que vai ficar aqui a frase. Então, é muito bacana aqui e eu só vou escolher aqui qual que eu quero dar essa ênfase aí, né? Então, ó, eu vou usar essa fonte aqui, ó, que é o das bolinhas, né? Eu vou dar like nesse vídeo. É só clicar uma vez, ó. Clicou, acabou. Então, volto lá no WhatsApp, quero mandar isso aqui pra alguém. Vou mandar aqui pra mim mesmo num outro número que eu tenho aqui, ó. Colar. E tá aqui, ó. E eu vou dar like nesse vídeo. Muito bacana, ó. Clicou em Enter, como... Vamos ver se o WhatsApp tá nesse mesmo celular, chegou a mensagem aqui. E tá aí, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês como chega no celular da pessoa. Eu vou mandar aqui mais um... Mais uma mensagem pra mim receber a notificação aqui e abrir já direto aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Ó, e tá aí, ó. Eu já tinha feito uns testes aqui antes, tá? E, ó, ó que bacana. Eu vou dar like nesse vídeo. Então é isso, galera. Essa foi uma dica muito simples, nada muito avançado. Mas, porém, algumas pessoas já tinham dúvida de como escrever dessa forma aqui no WhatsApp, tá? Existem diversas formas, tá? Essa não é a única forma padrão aqui pra isso aqui. Mas, sem root, essa é uma das mais fáceis aí, mais bacanas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica aí pro WhatsApp. Se gostou, deixa o like aí. Compartilha com os amigos nas redes sociais. E, por novo, por aqui, se inscreva, tá? Seja bem-vindo ao canal Vomita que Android. Por hoje, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço do Bob. Eu fui, falou. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho